Fala meus queridos, como vocês estão? E né, eu falo aqui muito no canal que muitos jogos de estúdios chineses principalmente e também a gente pode considerar estúdios coreanos, eles estão bem alta com os seus jogos né um dos jogos que hypou absurdamente a galera foi o Black Mythwukong por exemplo pelo seu combate, a gameplay, os detalhes do cenário, tudo nesse jogo parece muito perfeito né tanto que ele parou muito a internet, a galera ficou muito animada quando viu este jogo né e também um outro jogo aí chamado Dokev que é dos mesmos criadores lá do Crimson Desert que é um outro jogo que também chamou muita atenção e é a empresa né, por trás do desenvolvimento de Black Desert né que é um MMO bem conhecido aí, que ficou muito famoso por ter gráficos bonitos e existe uma par de outros jogos, eu trouxe recentemente aí um outro jogo aí desenvolvido por um estúdio chinês basicamente novo né, que é o Phantom Blade Zero e esses jogos eles são muito bonitos, muito atraentes visualmente o combate de muitos deles são muito atraentes ali algo muito bonito e que você quase não vê empresas conseguirem fazer e de fato eles chamaram muito a atenção aí e pra mim né, é uma novidade assim porque o mercado tanto coreano e chinês eles são muito fortes mais nos MMOs e mais em jogos mobile né, jogos de portátil e celulares ali e agora que eles estão começando a dar mais as caras ali em jogos de console mesmo e quando eles mostram alguma coisa de fato eles fazem algo muito fancy algo muito bonito ali entretanto né, recentemente no próprio vídeo ali do Phantom Zero um inscrito ali, o João Antônio ele comentou falando que esses projetos chineses, orientais, coreanos eles são projetos que são muito bonitos na teoria e que na verdade são projetos que provavelmente nunca sairão são projetos feitos para poder atrair investidores atrair investimento mas que ficam naquele limbo eterno de desenvolvimento e que de fato eles acabarão nunca vendo a luz do sol e que são meio que projetos fakes até para poder conseguir agarear investimento tanto que muitos desses projetos eles não são da mesma linha de jogos orientais você não tem muitos deles por exemplo a IGN pegando ali né que é um veículo muito grande para jogar e fazer um hands-on muitos jogos ocidentais japoneses também né que já é um mercado mais consolidado você tem esse tipo de prática você não vê muito com esses mercados ali coreanos e chineses e muitos deles apenas ficam limitados a muitos trailers e promessas de desenvolvedores falando que aquilo tá rodando na end e tal mas de fato não sai uma demo nem nada do tipo né eu tô mensurando apenas esses jogos aqui porque são os que mais vem na mente mas eu sei que tem muito jogo de estúdio chinês coreano que é bonito de se ver você olha e fala nossa que negócio maneiro né isso aqui é real de fato será que vai ser desse jeito mas por que que eu vim com esse assunto do nada este vídeo do nada na verdade não é bem do nada antes eu só quero lembrar vocês que se quiser participar aí pra ganhar um play 5 acessa o meu link na descrição pra você ver certinho como participar e os prêmios tá enfim recentemente né surgiu aí uma matéria especulando que o jogo do Kev que é um dos jogos que chamou muita atenção se eu não me engano ele foi apresentado na Gamescom a primeira vez né que é um jogo que chamou muita atenção por ser muito coloridão mas assim muito bonito né quando você vê a garotinha andando ali poder andar de patins tem uns bichinhos o combate é um jogo muito lindinho assim e chamou muita atenção o estilo desse jogo eu já comentei sobre ele aqui no canal acho que mais de uma vez até e esse aqui é um jogo inclusive que tem um estúdio bem que grande por trás né que é a ProBase que é a desenvolvedora coreana do Black Desert que é uma MMO aí bem famoso né então é um motivo a mais da gente falar pô beleza tá sendo feito o jogo tá sendo criado vai sair mas parece que recentemente algumas discussões aí em fóruns principalmente fóruns lá da Coreia né no site de jogos da Coreia o assunto do Dokev veio à tona e uma pessoa que disse a desenvolvedor que não se identificou disse que o jogo foi criado justamente com o propósito de marketing mesmo e que nada daquilo é real que os caras alocaram uma pequena parte ali de artistas e um número muito pequeno de desenvolvedor pra criar um projeto que parece que tá sendo jogável que é muito bonitinho mas que na verdade nada daquilo ali tá sendo desenvolvido aquele jogo basicamente não existe e que foi feito justamente pra poder manter as ações da empresa em alta ou pelo menos em um nível esperado afinal se você tem um projeto que chama muita atenção do público e parece promissor é óbvio que isso vai atrair investimentos ali pra sua empresa né e a empresa do Black Desert já é uma empresa bem colocada de certa forma no mercado e ela quis manter isso daí né mantendo o jogo como um foco uma atração ali pra chamar a atenção dos investidores tá e assim a gente não tem veracidade dessa informação 100% a gente não sabe se esse cara de fato é um programador que trabalha se é um fã e eu nem sei se a tradução tá correta disso aqui porque é um fórum coreano a gente não tem ali né não é um inglês que você consegue ver se não é um erro de interpretação muitas vezes acontece erros de tradução mas né isso me fez refletir porque eu já tinha ouvido comentário isso aqui no comentário de um inscrito aqui do canal e ele falou isso e aí veio esse negócio eu fiquei assim caraca será que realmente a gente tá num cenário que muitos desses jogos bonitos chineses e coreanos de fato eles não existem eles são só sei lá uma fachada pros caras ganhar uma grana e depois sumir ou o jogo simplesmente desaparecer e assim jogos em vaporwave que a gente chama eles existem mais comum do que imagina né cara você tem vários jogos que foram anunciados e simplesmente não há um pio dos desenvolvedores se o negócio tá sendo feito se foi cancelado ou não tem o próprio deep down da capcom por exemplo que é um jogo que nunca foi dado como cancelado mas nunca foi dado também que ele continuou sendo feito então assim é muito fácil de certa forma você anunciar um projeto e ele virar um vaporwave que é simplesmente aquele negócio que ele evapora some e os desenvolvedores falam esquece isso daí amigo e assim isso pode estar acontecendo realmente com esse mercado de jogos orientais que são muito lindos porque o trailer deles são muito lindos chama muita atenção brilha a internet inteira comenta mano Black Meek Hong Kong é um negócio que saiu fora da bolha é um negócio que chamou muita atenção um negócio que tá muito bem feito parece um jogo perfeito e ainda tem o quesito de que o negócio tava sendo feito por um cara só é perfeito demais e eu comecei a olhar com esses olhos críticos assim claro que pô podemos estar totalmente errado com essa visão tá pode realmente o projeto existir sair quebrarmos a cara e eu óbvio que eu quero quebrar a cara eu quero muito que o Black Meek Hong principalmente aconteça o Dokev eu gostei bastante também eu quero muito que ele aconteça mas é uma possibilidade que não dá pra descartar você olha e fala cara faz sentido pensar por esse ponto e eu não duvido que isso já aconteça muito na indústria já e não só com os jogos chineses e coreanos cara o próprio ali jogo da Ubisoft né o Skull Bones será que esse jogo realmente tava sendo feito quando ele foi anunciado será que eles não anunciaram pra falar assim vamos ver qual é será que a galera vai comprar vai gostar vai comentar bem e aí a gente faz eu não duvido que isso aconteça muito tanto que o Skull Bones quando foi mostrado é uma parada totalmente torta do que ele foi mostrado no primeiro trailer então assim é um negócio a se pensar né eu comecei até a ver agora pensar mais profundamente ver até de uma forma diferente muitos trailers de jogos que você não tem ali a mídia jogando você não tem pô chamamos GN GameSpot sei lá sites bem grandes e os caras fazem uma matéria falando que jogou o jogo e falou ah beleza é isso daí e não jogos que só vivem de trailers há anos o Kong tá muito tempo no trailer eu pelo menos não lembro de ter visto nada nenhuma matéria de pessoas jogando propriamente o game The Day Before foi algo parecido então assim é um caso complicado depois desse cara chamar a atenção será que realmente é isso e será que a gente vai ficar 5 anos com esse jogo vai sair e nunca sai o futuro vai dizer isso daí mas é uma questão complicada né meus amigos é um negócio a deixar triste porque são jogos que parecem muito promissores e eles serem sua fachada deixa a gente tristonho né no mínimo mas é isso meus queridos eu fico por aqui um grande beijo grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau 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 tchau